Desde o dia 9 de outubro até o último sábado, a equipe de primeiros socorros do Sírio de Bragança passa por treinamentos intensos. Neste último dia, os mais de 50 integrantes do grupo tiveram treinos com membros da Cruz Vermelha de Belém do Pará, no Ginásio Rosa Blanco, local escolhido para o aprendizado. Há 20 dias de uma das maiores manifestações religiosas do estado do Pará, o Sírio de Bragança receberá milhares de fiéis em homenagem à Virgem de Nazaré. Para que tudo ocorra bem, é fundamental que estes jovens estejam de fato preparados. É muito importante, Márcio, nós estarmos preparados e prontos e disponíveis para esse tipo de treinamento. Atuar com responsabilidade em prol do próximo, porque nós vamos estar nos primeiros passos dos primeiros socorros até o atendimento especializado. E a importância deste momento para todos nós, que já estamos agraciados e felizes com a presença do pessoal da Cruz Vermelha, nos orientar nessa caminhada. Acostumado com o grandioso evento de Belém, onde concentra mais de 2 milhões de fiéis, Skit Júnior, diretor do Departamento de Socorros da Cruz Vermelha, reforça que o treinamento em Bragança é de igual teor ao da capital paraense. É a mesma forma, é o mesmo treinamento, a nossa prioridade é sempre as pessoas que estão acompanhando as procissões, os romeiros, os promesseiros. E a gente tem que fazer um bom trabalho, porque eu estou atendendo pessoas durante a procissão. Então, independe do número de pessoas que estiverem. Qualquer número de pessoas que estiverem, nós vamos qualificar a equipe para trabalhar bem feito. O Sírio de Bragança ocorre sempre no segundo domingo de novembro, neste ano, no dia 12. O Sírio de Bragança ocorre sempre no segundo domingo de novembro, neste ano, no dia 12.